Música Desde o início de fevereiro, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com o ELEGES, um novo sistema de tramitação eletrônica do processo legislativo. É fácil de acessar. Na página inicial do portal da Alesc, é só clicar em Legislativo e em seguida em Tramitação de Matéria. Por enquanto, o ELEGES disponibiliza os projetos de lei e outras matérias protocoladas em 2023. Logo, as matérias desarquivadas neste ano também estarão disponíveis. Mas haverá uma migração gradativa e, com o tempo, o sistema deve incluir também as proposições dos anos anteriores. O novo sistema contribui com o trabalho dos servidores do Parlamento e também facilita as consultas do público em geral. O servidor da área de tecnologia e informações, Brian Michalski, é o responsável técnico pela implantação do ELEGES. A principal vantagem do que é perceptível para os usuários, para a sociedade em geral, é a disponibilidade do sistema 100% de forma eletrônica. Principalmente os documentos, a assinatura dos documentos. O que oferece disponibilidade, daria para dizer, em tempo real, do que está acontecendo na Assembleia. E, tecnicamente, é um sistema mais atual, que vai ter um tempo de vida maior do que o sistema antigo, que já é um sistema que remonta a 2003. O ELEGES permite uma pesquisa mais completa que o sistema anterior, porque agrega mais informações. O usuário consegue compreender melhor todas as etapas pelas quais cada processo passou no Parlamento catarinense. Outra novidade é que o site do ELEGES é responsivo, feito para se adaptar a variados tamanhos de tela, facilitando a pesquisa no celular. O ELEGES também inclui o sistema usado em plenário pelos servidores e deputados para o gerenciamento das sessões. E, em breve, vai levar à inovação a tramitação dos processos nas comissões permanentes, permitindo a votação eletrônica, por exemplo. A implantação do ELEGES foi possível por meio de um acordo de cooperação técnica assinado em 2021 com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que forneceu o sistema com o código-fonte e apoio de uma equipe técnica. Uma vantagem que vai além de receber o software pronto. Uma transferência de conhecimento e, dentro do acordo de cooperação, um compartilhamento de força de trabalho que a Assembleia Sol teria disponível se fizesse uma contratação. E a contratação tem toda uma etapa de planejamento, levantamento, processo solicitatório e tudo isso antes de se ter algum software rodando. Depois, todos os riscos inerentes a qualquer tipo de projeto, com gasto constante, gasto permanente, até a conclusão e depois na manutenção do software. Com o acordo de cooperação, a gente já recebeu o produto com o código-fonte, o conhecimento compartilhado, agora o suporte enquanto estiver vigente o acordo de cooperação, onde a gente faz muita troca de experiências e informações, principalmente para a evolução do sistema, sem custo.